GKSDs, concentuado pra tocar o que há de melhor no mundo da música pra você curtir. Curtir. Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e já deixa o seu like. Deixa o seu like. Essa é mais uma pra tocar no paredão. Alô, meu parceiro, sei que você desse. E o chão, você desse. E tá vendo aí, ela já tá falando E tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que sou louco e sem coração Mas quando me liga eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Ela dispensa baladas, amigas, pra ficar comigo Eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Ela dispensa baladas, amigas, pra ficar comigo Eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido E tá vendo aí, ela já tá falando E tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que sou louco e sem coração Mas quando me liga eu dou atenção Eu mando logo a localização Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Eu sou seu esquema preferido Ela dispensa baladas, amigas, pra ficar comigo Eu sou seu esquema preferido Ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Ela dispensa baladas, amigas, pra ficar comigo Eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Malas gravações Meu parceiro Emerson Chama na pressão Meu parceiro Alisson CDS Sucesso da galera do Bacaxote Alô Marquinhos Meu parceiro Ação traz mais uma aí Não feche o bar agora Sente aqui pra me ouvir Depois julga a minha história Até meu cavalo Até meu cavalo A cela ela levou Quer me destruir Com tanta maldade E orgulho e rancor Ela tirou de mim E agora você me pede Por que é que eu tô bebendo Ela quer me destruir Alô meu parceiro Denilson CDS Galera de Carapicuiba Equipadora JbSol Galera de Osasco Garçom traz mais uma aí Não feche o bar agora Sente aqui pra me ouvir Depois julga a minha história Até meu cavalo Até meu cavalo A cela ela levou Quer me destruir Com tanta maldade E orgulho e rancor Ela tirou de mim E agora você me pede Por que é que eu tô bebendo Ela quer me destruir Isso é pisada de luxo A bandinha nos paredões RBC de CDS Estourado, hein? Alô meu parceiro Pirateiro CDS André CDS Estourado, hein? Chama no piseiro Chama, chama no piseiro Eu me estudei pra ser vaqueiro Me formei nas vaquejadas Ganhei o meu diploma Derrubando boi na faixa Quando entro na pista No meu cavalo alazão A mulherada grita Olha o vaqueiro campeão Eu me estudei pra ser vaqueiro Me formei nas vaquejadas Ganhei o meu diploma Derrubando boi na faixa Quando entro na pista No meu cavalo alazão A mulherada grita Olha o vaqueiro campeão Ei, vaqueri Tu é fraque demais Sou vaqueiro formado Eu vou mostrar como é que faz Ei, vaqueri Respeito meu chapéu O meu cavalo é bocada Puxada é um troféu Ei, vaqueri Tu é fraque demais Sou vaqueiro formado Eu vou mostrar como é que faz Ei, vaqueri Respeito meu chapéu O meu cavalo é bocada Puxada é um troféu Chama no piseiro Meu parceiro DJ Keflin O DJ das comitivas Meu parceiro Denilson Cedês Galera de Carapicuipa Eu me estudei pra ser vaqueiro Me formei nas vaquejadas Ganhei o meu diploma Derrubando boi na faixa Quando eu entro na pista No meu cavalo alazão A mulherada grita Olha o vaqueiro campeão Meu parceiro Denilson Cedês Eu me estudei pra ser vaqueiro Me formei nas vaquejadas Ganhei o meu diploma Derrubando boi na faixa Quando eu entro na pista No meu cavalo alazão A mulherada grita Olha o vaqueiro campeão Ei, vaqueri Tu é braqui demais Sou vaqueiro formado Eu vou mostrar como é que faz Ei, vaqueri Respeito o meu chapéu O meu cavalo é pocada Puxada é um troféu Ei, vaqueri Tu é fraqui demais Sou vaqueiro formado Eu vou mostrar como é que faz Ei, vaqueri Respeito o meu chapéu O meu cavalo é pocada Puxada é um troféu Meu parceiro Gabi Luno Cedês, galera de Brasília Louco Cedês, Black Cedês Tá tudo organizado, reservei a mesa Já tá encostando o caminhão de boêmia Minha insta louca, não para de ligar E hoje é sexta-feira, começa de superar Essa madrugada é uma criança Quando beijo você vai dormir Dorme, bebezinha, porque hoje eu vou curtir Ontem eu não prestava, hoje eu já não presto Tô que minha ex pela balada do boteco Ontem eu prestava, hoje eu não presto Tô que minha ex pela balada do boteco Para de ligar, não vou te atender Não dá pra beijar e falar Parararará, chegou sua vez Repita comigo, hashtag chupa ex Parararará, para de ligar Não vou te atender, não dá pra beijar e falar Parararará, chegou sua vez Repita comigo, hashtag chupa ex Sucesso novo no embaixador Tudo organizado, reservei a mesa Já tá encostando o caminhão de boêmia Minha insta louca, não para de ligar Que hoje é sexta-feira, começa de superar Essa madrugada é uma criança Quando eu beijar, quando eu beijo você vai dormir Dorme bebezinha, porque hoje eu vou curtir Hoje eu prestava, hoje eu já não presto Tô que minha ex pela balada do boteco Parararará, para de ligar Não vou te atender, não dá pra beijar e falar Parararará, chegou sua vez Repita comigo, hashtag chupa ex Parararará, para de ligar Não vou te atender, não dá pra beijar e falar Parararará, chegou sua vez Repita comigo, hashtag chupa ex É a Iber7, C3 Essa amazônia vai tocar no seu paredão Chama no pinzeiro Acordei baby cego, gosto de cana na boca Um monte de rapariga dormindo Tudo sem roupa, um monte de garrafa Seca mensagem, a todo instante Agora que lembrei, o que eu aplontei foi ontem Mandei poteu pra ex, fiz amor com maritriz Evitei de fumar, uma carteira de uma vez Peguei a mudar de jeito, no instante ela falou No sexto foi diferente, imagina sabador Sabador, sabador Eu acordei foi doido, se ontem teve sentado Então hoje vai ter de novo Sabador, sabador Acordei foi doido, se ontem teve sentado Então hoje vai ter de novo Sabador, sabador Acordei foi doido, se ontem teve sentado Então hoje vai ter de novo Sabador, sabador Eu acordei foi doido, se ontem teve sentado Então hoje vai ter de novo O bebê de cego gostou de cana na boca Um monte de rapariga dormindo todo sem roupa De garrafa seca mensagem a todo instante Agora que lembrei o que eu aprontei foi ontem Mandei foto pra ex, fiz amor com a de treze Evitei de fumar uma carteira de uma vez Peguei a multa de jeito, um instante ela falou O sexto foi diferente, imagina o sábado, sábado, sábado Acordei, foi doido, senhor, que teve sentado Então hoje vai ter de novo, sábado, sábado Eu acordei, foi doido, senhor, que teve sentado Então hoje vai ter de novo, sábado, sábado Acordei, foi doido, senhor, que teve sentado Então hoje vai ter de novo, sábado, sábado Eu acordei, foi doido, senhor, que teve sentado Então hoje vai ter de novo O parceiro Marcos da mídia, André Cedrez, Danilo Cedrez Marcos Gravações, meu parceiro Emerson Alô meu parceiro, já tá Cedrez E o chão Cedrez, o história vem Hoje é sexta-feira, já falei com as negras Tá tudo preparado, o bolão vai começar Preparo o churrasco, bota a cerveja gelada Sou vaqueiro aspirante, já vou descer a boiada Hoje é sexta-feira, já falei com as negras Tá tudo preparado, o bolão vai começar Preparo o churrasco, bota a cerveja gelada Sou vaqueiro aspirante, já vou descer a boiada A vaquejada voltou, agora é desvanteiro Meu caminhão virou cabaré do vaqueiro A vaquejada voltou, agora é desvanteiro Meu caminhão virou cabaré do vaqueiro A vaquejada voltou, agora é desvanteiro Meu caminhão virou cabaré do vaqueiro A vaquejada voltou, agora é desvanteiro Meu caminhão virou cabaré do vaqueiro Equipadoras J.B.S.O.R. Galera de Osasco Denilson C.D.S. Meu parceiro Marcos da Mídia Hoje é sexta-feira, já falei com as negras Tá tudo preparado, o bolão vai começar Preparo o churrasco, bota a cerveja gelada Sou vaqueiro aspirante, já vou descer a boiada Hoje é sexta-feira, já falei com as negras Tá tudo preparado, o bolão vai começar Preparo o churrasco, bota a cerveja gelada Sou vaqueiro aspirante, já vou descer a boiada A vaquejada voltou, agora é desvanteiro Meu caminhão virou cabaré do vaqueiro A vaquejada voltou, agora é desvanteiro Meu caminhão virou cabaré do vaqueiro A vaquejada voltou, agora é desvanteiro Meu caminhão virou cabaré do vaqueiro A vaquejada voltou, agora é desvanteiro Meu caminhão virou cabaré do vaqueiro Meu parceiro Sandrinho CDs Longo CDs, Flex CDs RD7 CDs, estourado hein Ninguém me vale o nome dela aqui perto de mim O vaqueiro com saudade não aguento ouvir Logo eu, que jurei, te esquecer Tirar você da minha mente Agora virei dependente Desse coração covarde Mas essa não é a pior parte A pior parte é quando chego em casa Depois de três dias de vaquejada E ela não tá lá Pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de bagaceira Acorda sem ninguém A pior parte é Saber que ela não vem É pra tocar seu coração Ninguém me vale o nome dela aqui perto de mim O vaqueiro com saudade não aguento ouvir Logo eu, que jurei, te esquecer Tirar ela da minha mente Agora virei dependente Desse coração covarde Mas essa não é a pior parte A pior parte é quando chego em casa Depois de três dias de vaquejada O vaquejada E ela não tá lá Pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de bagaceira Acorda sem ninguém A pior parte é Saber que ela não vem É pra tocar no seu coração É pisada de luxo Bora mais uma É pra tocar no seu paredão Ô sucesso menino Você vai deixar a porta aberta Para o nosso encontro A meia-noite eu tô aí pronto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu tô te olhando E te desejando E você sabe ficar disfarçando Do seu marido não lutar Eu sei que você tá carento Pois já me falou Mas a verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Você tem meu WhatsApp Quando der vontade Se sente saudade Se sente careto Ou lembrar da gente Me chama que eu vou No sofá, na sala, na rede armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Vou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Eu passei no prêmio CDS Original Chama-me o Suic RP7 CDS Você vai deixar a porta aberta Para o nosso encontro A meia-noite eu tô aí pronto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu tô te olhando E te desejando E você sabe ficar disfarçando Pro seu marido não lutar Eu sei que você tá carente Pois já me falou Mas a verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Você tem meu WhatsApp Quando der vontade Se sente saudade Se sente carente Vou lembrar da gente Me chama que eu vou No sofá, na sala, na rede armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Vou na sua cama Enchei de paz, amor Você tem meu WhatsApp Quando der vontade Se sente saudade Se sente carente Vou lembrar da gente Me chama que eu vou No sofá, na sala, na rede armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Vou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Meu parceiro Careca C10 Essa é uma zoa pra tocar No seu paredão Isso é pisar de luxo Ela dormiu No calor dos meus braços E eu acordei sem saber Se era um sonho Há um tempo atrás A noite inteira Não mandarei cinzas e rosas Nem pense em contar Os nossos segredos Naquele amor Na sua maneira Perdendo o meu tempo A noite inteira Naquele amor Na sua maneira Perdendo o meu tempo A noite inteira Ela dormiu Ela dormiu No calor dos meus braços E eu acordei E eu acordei sem saber E eu acordei sem saber Se era um sonho E eu acordei sem saber E eu acordei sem saber E eu acordei sem saber Naquele amor Naquele amor Naquele amor A sua maneira Perdendo o meu tempo A noite inteira Alô meu parceiro Luiz do Paredão Paredão GT Alô meu parceiro Treno Cereso Original